As margens da RR205, mais de 150 moradores do loteamento Mangueirinha, próximo ao bairro Cidade Satélite, aguardam uma definição favorável para, por fim, a insegurança imobiliária instalada desde a descoberta de um possível golpe aplicado por uma empresa do setor. No início da noite desta última quarta-feira, dia 9, a pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio, o membro da Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento Territorial, deputado Armando Neto, acompanhado dos parlamentares Marcinho Belota e Isamar Júnior, estiveram no local. Os parlamentares ouviram os relatos preocupados dos moradores que compraram de uma imobiliária lotes entre os 212 disponíveis no Mangueirinha, mas foram surpreendidos nos últimos três anos com o surgimento de um possível proprietário que acionou a justiça com a ação de despejo dessas pessoas. Representando a Comissão de Terras da Assembleia Legislativa, o deputado Armando Neto solicitou para que o advogado dos moradores encaminhasse o mais breve possível as documentações e os comprovantes de compra e venda para o poder legislativo subsidial relatório a ser encaminhado ao governo do Estado e órgãos competentes. Em 2022, a Assembleia Legislativa promulgou o Decreto Legislativo nº 32-2022, que torna a área como de interesse social para fim de regularização fundiária. A região pertence ao governo do Estado. Raiandra Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima.